No programa de segunda-feira, nós abrimos a semana tentando aliviar a dor de uma mãe. Luiz Felipe. É a notícia que a família quer saber. Onde está Luiz Felipe? Eu me lembro que o Arthur Garcia, craque, oportunizou, foi esse dia, a mamãe do Luiz Felipe. E desde esse dia, nós todos aqui da Rede Cidade Verde, escalamos o Arthur para que ele pudesse elucidar, que ele pudesse resolver, nos auxiliar a eliminar essa dor no coração dessa mãe. Atenção, familiares do Luiz Felipe. Vou rodar uma matéria produzida e assinada pelo jornalista investigativo Arthur Garcia e ao final da matéria, vou chamar ao vivo o Arthur Garcia e o repórter cinematográfico Michael Xavier que vão trazer informações atualizadas. Nessa matéria, coloca trechos, que o Arthur vai entrar exatamente desse jeito. Coloca trechos aí. E daqui a pouco, o Arthur vai participar ao vivo. E estou falando com vocês, familiares do Luiz Felipe. O Arthur vai trazer informações atualizadas sobre o rapaz chamado Luiz Felipe. Luiz Felipe, enche a tela. Essas imagens foram as últimas imagens que nós divulgamos no programa. Divulgamos um áudio que o Luiz Felipe enviou para a própria mãe, onde ele diz ter sido acertado tiros por algumas pessoas. Minha mãe, minha perna está sangrando, minha perna está sangrando. Óbvio que eu estou reproduzindo com minhas palavras. Tanto que nesse vídeo, o Luiz Felipe está com o pé enfaixado, o que nos faz acreditar que o áudio e a narrativa dele era verdade. Essa seria a última aparição do Luiz Felipe. Ele é esse rapaz que está mancando porque está com o pé enfaixado. Quando voltar da matéria, o Arthur Garcia, repórter investigativo que já resolveu muitas situações parecidas, vai atualizar informações. Nem sempre, nem sempre nós somos porta-voz de notícias que gostaríamos de dar para eles. O dia era 20 de setembro de 2022. A informação, Luiz Felipe Leitão, de 21 anos, havia desaparecido da região da rodoviária aqui na capital. Após grande repercussão, depois de seis dias, a mãe do Luiz, dona Rose, ela me procura para fazer um apelo e também auxiliar na busca do seu filho. Na última segunda-feira, lá estive, na residência dela, e fiz uma participação ao vivo, fazendo um apelo, um pedido, para que se alguém tivesse alguma informação do vosso filho, que era importante as informações para que pudesse localizá-lo. Quem fez isso, pelo amor de Deus, entregue, entregue, ele é meu filho, ele é amado por mim. E Deus sabe que nessa rua, todo esse bairro... Na terça-feira, retorno mais uma vez nesse caso, com imagens dos últimos momentos de Luiz Felipe Leitão. As imagens mostram que naquela data, no dia 20, por volta das 22 horas, o Leitão estava com alguns amigos em frente a uma distribuidora. Ali ele ficou alguns minutos. E na sequência, aparece ele atravessando a avenida, correndo rumo ignorado. A partir dali, ninguém mais tinha informação de onde estava Luiz Felipe. Às 22 horas e 51 minutos, ele chega em uma distribuidora na região do Monte Líbano e Cuiabá. Lá ele chega acompanhado de um rapaz, um rapaz utilizando uma camiseta do Flamengo. Observa nas imagens que eles estão ali no balcão, eles acabam ali comprando, adquirindo algo. Segundo informações ainda não confirmadas, um veículo, um Onix de cor escura, foi onde fez ali a tentativa de abordagem, mais uma vez, contra o Luiz Felipe, não tendo sucesso. Só que quando ele está na frente dessa distribuidora, observa que ele levanta junto com esse colega que está com a camiseta do Flamengo, ele acaba atravessando a avenida, meio assustado, correndo, desesperado. Hoje, quarta-feira, dia 28, agora são 8 horas da manhã. Oito dias após o desaparecimento do Luiz Felipe Leitão, de 21 anos. Eu recebi a informação na madrugada de hoje que ele está enterrado a poucos metros desse local em que eu estou. E é pra lá que eu vou agora, com a minha equipe, com as imagens de Michael Xavier e apoio do Alex, tentar alguma pista desse local pra verificar se comprova que Luiz Felipe foi enterrado nesta residência. Vem comigo. A informação que eu tenho é que o Luiz Felipe Leitão foi assassinado dentro dessa residência. Aqui é conhecido como a Boca da Fabiola. A Fabiola era uma grande traficante aqui nessa região do Barra Aéz. Ela se encontra presa pelo crime de tráfico de drogas. E a informação foi que naquela data, na noite do dia 20 pra dia 21, foi exatamente pra dentro desse portão que o Luiz Felipe entrou. E a informação é que ele foi morto aqui dentro. E possivelmente está enterrado também neste local. Pra auxiliar na operação dessas informações que eu recebi, eu fiz o contato agora com o Tenente Coronel Doreleu, comandante do Batalhão de Rotam, pra que pudesse mandar uma equipe nesse local pra nos auxiliar. A equipe já está chegando, eles vão adentrar a residência, que a informação que temos é que dentro dessa residência foi o local onde Luiz Felipe foi assassinado, e também que possivelmente o corpo estaria enterrado neste local. Eu acabei localizando um ponto aqui, muito suspeito de que esse corpo do Luiz possa estar enterrado. Eu fiz o contato com a Silvia e com o Estopa, ambos da Secretaria de Obras de Cuiabá, pra que pudesse me auxiliar com uma máquina retroescavadeira pra tentar auxiliar na escavação. Essa máquina já chegou aqui, o ponto é exatamente logo ali à frente, a 10 metros. Vamos acompanhar o momento que essa máquina vai realizar essa escavação pra saber se o corpo do Luiz Felipe está enterrado neste ponto. E nesse momento, eu vou chamar ao vivo o Arthur Garcia, o nosso repórter investigativo. Arthur, rodeia a matéria, muito bem produzida, muito bem editada por você, por toda a equipe. A pergunta que certamente a família e principalmente a Dona Rose quer te fazer. Aonde está Luiz Felipe, Arthur? Pop, muito bom dia a você, bom dia a todos. É por esse motivo, pela Dona Rose, né? Ela me procura todos os dias, em alguns áudios, ligações, ela está chorando, apreensiva, desesperada em busca do seu filho. Pelas condições na qual ele vivia, que já sabia que estava no mundo do crime, a gente não leva em consideração esse fato. E sabemos que é uma mãe e ela precisa, nesse momento, ter a informação de onde está o seu filho, que a informação que chega é que ele foi morto, sim. Eu estou aqui, na famosa biqueira Boca da Fabíola. Aqui funciona um tráfico de drogas intenso, tanto no período matutino, fispertino e noturno. Desde ontem, quando cheguei aqui, aqui já cessou esse tráfico. Então, já é um prejuízo aí pra essa organização. Por quê? Com a nossa movimentação aqui, diminui a movimentação de veículos, fazendo aqui a compra de drogas, também dos traficantes vendendo. Quando eu recebi a informação, foi o seguinte. Eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas que eu não queria saber quem era o autor do crime. Não me importava. Eu queria saber onde está o corpo. Esse é o ponto principal. E dessas informações que chegavam, uma delas, na verdade duas, foi as que chegou nesse local. Porque aqui veio a informação concreta. Exatamente lá à frente, naquela janela ali escura, aquela parede branca, é onde funciona ali a casa da Fabíola, que é a Boca da Fabíola. Lá, a informação é que o Luiz Felipe foi assassinado. Só que aí gerou outras informações. Assim que eu tive esse detalhe, eu acionei ontem, como mostrou aí na reportagem, a equipe da Rotam, e eles estiveram aqui. Só que quando chegaram aqui, Pop, outras informações foram chegando. E um detalhe, a informação de alguns pontos aqui que eu tinha, do possível local que o corpo estava enterrado. Fizemos uma escavação ali, onde você viu essas imagens ali da máquina. Fizemos um outro aqui à esquerda. Então, alguns pontos aqui nós trabalhando foram três. Três pontos suspeitos. E aí, acabou chegando uma informação muito importante de pessoas aqui da região, viu, Pop? Até porque nós não tínhamos o interesse aqui de saber quem matou. Mas ontem, nós estivemos próximo de uma pessoa. E essa pessoa, segundo informações, seria o suspeito de ter matado o Luiz Felipe Leitão. Essa pessoa foi identificada como Gabriel. O Gabriel está foragido, não tem informações do paradeiro dele. Aí é o seguinte, nesse ponto aqui, a informação que chegou, é que o Gabriel, ele veio andando nesse local. E quando chegou exatamente lá à frente, próximo ao nosso veículo, é onde ele, junto com o Luiz Felipe, acabou parando. E esse Gabriel, supostamente, acabou desferindo um golpe de faca no pescoço do Luiz Felipe. Exatamente nesse ponto. O corpo, nós não sabemos, porque as informações que ele estaria enterrado naquele local, onde houve ali o trabalho da reta escavadeira, e também um outro local que fica nos fundos aqui, que é mata fechada, muito lixo, entulho, que também é difícil o acesso e também a localização. Mas esse fato é importante por quê? Porque as informações que chegaram do autor desse crime e também do local, bate praticamente com 100% das informações sigilosas que recebemos, tanto de fontes, pelo meu número do WhatsApp, também como da própria família, viu, Pop? Porque a família recebeu as informações de que o corpo estava nesse córrego no bairro Araés. Só não tinha as informações detalhadas do local do crime e também quem fez. Mas, infelizmente, ainda o corpo dele não foi localizado. Ainda ontem à noite chegou mais uma informação de que após o crime, o assassinato, o corpo dele foi esquartejado. E talvez espalhado partes aqui. Agora nós chegamos por volta das oito e meia da manhã nesse local, já fizemos mais uma barredura, não conseguimos localizar. Então, é muito difícil tentar localizar algum vestígio aqui. Por isso, mais uma vez, viu, Pop? Eu peço para a gente reproduzir a imagem do Luiz Felipe Leitão, que está desaparecido desde o último dia 20 da terça-feira. Para que a nossa audiência tiver alguma informação, é importante repassar no meu WhatsApp, que é o 65996134911. E nós continuamos, viu, na busca, viu, Pop? Porque a Dona Rose, infelizmente, ela está sem dormir, ela está naquele desespero tentando informações do seu filho, que encontra desaparecido há oito dias completados hoje. Nossa, Arthur, eu estou ouvindo aqui todas as informações e a primeira pessoa que me vem à cabeça é a Dona Rose. É a mãe do menino. A mãe do Luiz Felipe, que deu entrevista para o Arthur, essa senhora... Olha, dona, se o Luiz Felipe aprendeu algo errado, certamente foi com a rua, não foi com a senhora. Nenhuma mãe cria um filho e mostra a ele o mundo do crime. Pelo menos 90% das mães. E a senhora externou aí o sofrimento e muitas outras mães mandaram mensagens no Pop Zap desejando que nós pudéssemos ser porta-voz de boa notícia para a senhora. Infelizmente, a cada vez que o Arthur ia narrando a brutalidade, a chance dessa boa notícia diminui, sabe, Dona Rose? Mas nós não temos outra maneira de ser útil à vossa dor de encontrar o filho vivo ou morto, e me perdoe por falar assim, Dona Rose. Porque, como a senhora bem pontuou com o nosso jornalista, ele fez escolhas erradas. Não foi a senhora quem mostrou essas escolhas a ele, como não são as mães quem fazem isso. E cada vez que o Arthur ia narrando o requinte de crueldade, vejam o que fizeram ou o que teriam feito com o Luiz Felipe. Só para eu encerrar, que o Arthur tem outros assuntos também, e eu também, nós mostramos a foto de um suspeito de ter participado diretamente do homicídio do menino chamado Luiz Felipe. A foto está aparecendo. O que eu quero perguntar a você, Arthur, que tem três, quatro dias que você, praticamente, de manhã, tarde e noite, está nessa missão de trazer notícias para Dona Rose e para a nossa audiência. Mas se tem alguém que vai poder dizer se o Luiz Felipe foi enterrado, se ele está vivo e me perdoe, família, por falar assim, é o principal suspeito. E eu não estou fazendo afirmativa que esse rapaz no vídeo foi o que matou o Luiz Felipe, mas é o principal suspeito, e é por isso que a gente está auxiliando o trabalho da polícia. Arthur, é esse o principal suspeito que vai poder auxiliar a polícia e dizer ele foi morto e enterrado em tal lugar. Não é isso? Exatamente, Pop. Eu estive com ele ontem, né, o Gabriel identificado nas imagens, conversei com ele, ele estava muito nervoso, assim, quando nós chegamos e conversamos ali, perguntando de informações aqui do local, de onde foi a informação ali do suposto homicídio ou crime ocorrido aqui no Araéz, e ele ficou muito nervoso, ele ficou impaciente, então, assim, após essa confirmação ali que chegou até ele, depois dessa entrevista, dessa conversa minha com ele, ele desapareceu e não dá mais informações nenhuma. Agora, Pop, vou relatar para você o motivo da morte do Luiz Felipe. Por que que eu estou falando morte se o corpo não foi localizado? Porque foi o seguinte, o Luiz Felipe, ele tinha sido apadrinhado por um chefe de uma organização criminosa. Então, é assim, eu já tenho os nomes, para mim pouco importa, não vou divulgar, deixo isso a cargo da Polícia Judiciária Civil para levantar. Agora, o motivo foi o seguinte, o Luiz Felipe esteve na região do bairro Tijucal, ele ficou lá por 15 dias, a informação chegou. Falei com a mãe hoje, a mãe me disse, não, Arthur, ele ficou lá por praticamente uns 3 dias. Mas no período que o Luiz Felipe ficou lá no Tijucal, ele acabou adquirindo, pegando 200 gramas de maconha para vender, porque as informações é que o Felipe, ele traficava na região da rodoviária, ali próximo à região do Monte Líbano, então, ele organizava o tráfico naquele local. E assim que ele pegou essa quantidade de maconha, ele não realizou o pagamento, ele ficou devendo. E por esse motivo, houve a decretação da morte dele. A morte dele foi decretada exatamente naquela data, no dia 20, sem sucesso de realizar o pagamento, até porque ele não tinha ali nenhum valor monetário no bolso. Na própria imagem, da distribuidora mostra ele ali comprando um objeto, entregando no balcão algumas moedas, então, ele não tinha um valor considerável. Só que chamou a atenção que naquele dia, quem tinha um valor considerável no bolso era o colega dele, aquele rapaz que estava com a camiseta do Flamengo. Ele, quando vai pagar um objeto ali que parecia ser uma água, ele acaba abrindo a carteira e escolhe as cédulas. Então, você vê que ele tinha ali cédulas altas e ele escolheu uma cédula de um valor menor para pagar aquele valor que era irrisola. Então, o colega, sim, tinha um valor considerável. Mas a informação é essa. A morte dele foi decretada porque ele não realizou o pagamento de 200 gramas de maconha que ele pegou no bairro Tijucal. Viu, Pop? Essa informação foi confirmada por fontes e esperamos que isso também possa auxiliar o trabalho da polícia ou que a própria polícia já tenha isso aí já nos inquéritos que estão sendo levantados. Esse é o nosso papel e você o faz muito bem com maestria. É tentar elucidar, é tentar resolver, auxiliar casos a serem resolvidos. Dona Rose, perdão, certamente não é a notícia que a senhora gostaria de ouvir, mas infelizmente é a notícia que nós estamos compartilhando. Obrigado, Arthur. Obrigado. Eu peço desculpas à mãe porque na maioria das vezes não é o desejo da mãe ver o filho transitar no mundo do crime. E é isso que acontece quando você não ouve a única pessoa que te ama na dor e na alegria que é a tua mãe. Não estou aqui para dar sermão em ninguém. Olha como é que está a Dona Rose hoje. Olha como é que vai ficar essa família. E eu só vou repetir o que a Dona Rose falou no link ontem ao vivo. Eu falei para ele, guri, esses amigos que você é da rua não são amigos. Ela falou ou não falou isso? Falou. Ao vivo. Quantas e quantas vezes essa mãe falou para o filho, para de andar com esse, não são seus amigos. E quantas vezes quando a gente tem essa idade a gente pratica uma imbecilidade de achar que nossos pais são velhos e não sabem o que estão falando. Exatamente por terem essa idade e essa vivência é que eles sabem o que estão falando. Mãe consegue detectar falso amigo primeiro que você. Até falso amor a sua mãe consegue perceber primeiro que você. Experimenta levar alguém que não gosta de você e você acha que é apaixonado e mostra para sua mãe. A primeira vez que ela leva vai dizer guri, abre o olho, ela não gosta de você. E ouve ela.